Oi gente, acabei de chegar em casa. Enfim, eu vou tomar um banho agora e eu vou fazer um arrume-se comigo de dia dos namorados pra vocês. Acabei de chegar em casa, vou tomar um banho rapidinho e eu já volto. Então, hoje é o jantar de dia dos namorados na nossa igreja. E a gente vai então no restaurante, né, comemorar com todo o pessoal de lá. Tem uma palestra também. E é isso, eu vou fazer um arrume-se comigo pro dia dos namorados com vocês. Bom, gente, já tomei banho. Tô aqui com o meu cabelo molhado. E eu vou secar ele com um secador então, tá? Tá bem molhado. Devia ter deixado ele na toalha, mas eu tô bem sem tempo. Pra variar, vou fazer um arrume-se comigo na correria, né? Então vamos lá secar o cabelo. Eu já passei esse creme aqui, ó. Ele é da Silicon Mix. É um creme pra pentear e eu sempre passo ele antes de secar o cabelo. Ele também serve como protetor térmico. E eu gosto de secar ele sem o bico. Eu fiz isso errado e você fez isso certo. É isso que você disse quando você começou a lutar. Pronto, gente. Já sequei meu cabelo. E agora eu vou fazer a maquiagem então. Vou começar com esse creminho aqui, ó. Que eu sempre passo um hidratante antes de começar a fazer a maquiagem mesmo. Quando não é de dia, né? Se for de dia, eu passo protetor solar. Então eu vou passar todo o creme no rosto aqui. Eu passo até na pálpebra, não tem problema. Agora depois do creme eu vou usar esse magia de unicórnio aqui. Ele é como se fosse um primer. Tem uns glitters assim nele e ele serve tipo pra hidratar o rosto também. Mas eu gosto porque ele sempre fixa a maquiagem melhor do que o primer em si, né? E agora eu vou passar então o primer em si. Eu vou usar esse aqui da Maybelline. E eu vou passar ele mais nessa zona T aqui no nariz. E no queixo também. Eu gosto de deixar sempre um lenço umedecido do lado pra eu poder limpar a mão enquanto eu vou fazendo a maquiagem, né? Porque muita coisa eu uso o dedo. Daí às vezes eu acabo esquecendo e eu passo o dedo sujo na maquiagem em si. E agora eu já vou pra base então. A base que eu vou usar, fazia tempo que eu já não usava ela. Eu vou usar essa daqui da Revlon, a Color Stay. E a minha cor é a cor 180. E eu primeiro espalho no rosto inteiro com essa esponja aqui. Pra depois espalhar com a outra, né? Essa daqui é só pra ficar uniforme no rosto inteiro. Agora com a esponjinha úmida, ó. Eu uso essa daqui da Oceane. Eu venho dando batidinhas no rosto inteiro pra uniformizar a pele. Vou usar a minha paleta de corretivos da Ruby Rose. E com a cor mais clara, eu vou fazer esse como se fosse um triângulo aqui embaixo. Pra poder dar uma iluminada nessa área aqui embaixo dos olhos. Vou marcar também o meu contorno, ó. Com essa cor um pouquinho mais escura. E eu vou seguir essa linha então aqui, quem vem da orelha para a boca, ó. E agora eu vou uniformizar tudo isso daqui com a esponjinha de novo. Algumas pessoas sempre comentam aqui nos comentários. Sobre eu fazer primeiro o olho. Mas eu não me acostumo, gente. Eu gosto de fazer primeiro a pele. Porque daí parece que o olho, tudo que você colocar vai ficar bonito, sabe? Às vezes você faz um olho assim que você acha que tá legal. E daí você faz a pele e parece que não combina. Daí eu gosto sempre de fazer primeiro a pele. E agora eu já vou fazer então. Vou selar. Eu vou usar a própria esponjinha que vem com o pó. Pra poder selar abaixo dos olhos aqui, ó. Porque essa é uma área minha que se eu não selar bem, ela craquela, sabe? Não importa qual base, não importa qual corretivo. E é isso que eu vou fazer então, selar aqui embaixo primeiro. Vou aproveitar e selar também o nariz. E agora o resto do rosto então. Eu vou usar o pincel para pó mesmo. E agora a gente vai pro contorno então. Ó, com essa palitinha aqui da Ruby Rose. Eu vou usar essa cor aqui do meio pra fazer o meu contorno. E agora o blush. Você pode usar o que você quiser. Eu vou usar esse aqui da Natura, que eu sempre uso. Ele é um rosa bem rosa mesmo. Eu gosto de passar ele não só na bochecha, mas nos pontos específicos, tipo no nariz, no queixo. Pra não ficar, tipo, só a bochecha vermelha, sabe? E no olho eu vou fazer uma coisinha um pouco mais marrom com glitter rosa. Então eu vou começar esfumando com esse roxinho aqui, ó. A parte externa do côncavo. Próximo passo vai ser esse marronzinho aqui. E eu vou espalhar mais pra parte de dentro do côncavo. Agora, nessa parte aqui, ó, eu vou colar glitter. Eu não quero que ele fique com um fundinho, assim, muito, muito escuro. Então eu vou só colar o glitter nessa parte que tá mais clarinho, tá? Pra colar o glitter, eu vou usar essa cola aqui, ó. Na verdade, não é uma cola, é uma sombra líquida, né? Da Louis Ansi. E eu vou só colocar alguns pontinhos aqui. Pra que eu possa espalhar essa sombra aqui, então. E eu vou espalhar ela com o dedo. Enquanto ela tá molhada assim, eu não vou espalhar o rolon dele, ó. É um glitter em rolon da Louis Ansi. Eu vou passar ele na minha mão e eu vou pegar com um outro dedo. Ó. E vou colar ele aqui. E no cantinho interno, então, eu vou usar essa sombra aqui, ó. Que ela é tipo um rosezinho, ó. Pra dar esse brilhinho aqui no canto interno, então. Agora eu vou fazer um delineado bem fininho. E agora eu vou passar, então, um iluminador. Vou passar na ponta do nariz. Um pouquinho acima. Aqui embaixo da sobrancelha. E aqui em cima do meu contorno. Tô misturando esses dois aqui, ó. Esse mais clarinho e esse um pouquinho mais escuro. Vou passar o meu rímel. E o que eu tô passando é esse aqui, ó. The Falses Volume, da Maybelline. Eu não vou passar batom. Eu vou tirar a minha base da boca aqui, ó. Vou passar esse batomzinho verde aqui, que dá aquele... Aquela rosadinha. E pra finalizar, é a mesma sombra que eu passei. Eu vou dar umas batidinhas com ela aqui, ó. Pronto, gente. Agora eu vou trocar de roupa. Meu look já tá pronto. E eu já volto, então, mostrando meu look pra vocês. E aí Oi, gente. Hoje já é outro dia. Tô aqui pra finalizar o vlog Dia dos Namorados com vocês. Eu esqueci de filmar a comida. Mas é isso aí, gente. Pelo menos vocês vão ver o Arrume-se Comigo, né? Que é a maquiagem. Porque o cabelo tá sempre do mesmo jeito. E é isso, então. Se vocês gostam de vídeo de Arrume-se Comigo, dessa correria toda que eu sempre tô atrasada, vocês já deixem o seu like, compartilha com alguém que você gosta e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Beijos e até o próximo vídeo.